Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro da nossa programação é muito fácil. Siga-nos nas nossas redes sociais. Pô, Marcão, queria ficar por dentro das aulas do Quiz. Cara, é muito fácil. Basta seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, sem quiri-quiri-corococó, tautologia como você nunca viu. Vamos lá. Vamos detonar essa questãozinha aqui do Quiz. Se liga na parada. Primeira coisa que você vai fazer. Você já sabe, né? Como começa o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. É isso aí. 50 neles. Olha aí. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base, julgue o item relativo à lógica proposicional. A proposição lógica tal, 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 tal. É uma bicondicional. É uma tautologia. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre tautologia. É uma questão de raciocínio lógico sobre o assunto tautologia. Tautologia. Legal? Assuntozinho, tautologia. Eu tenho um toque. Deixa eu melhorar isso aqui. Tautologia. E para resolver esse tipo de questão, nós vamos utilizar a segunda técnica do método do MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver. Então, para resolver essa questão de tautologia, nós vamos utilizar aqui a equivalência lógica do centão. Além da tabela verdade, então, sempre que você tem uma questão de tautologia, você tem que saber a tabela verdade. Isso aí já tem que estar no sangue. Mas, além da tabela verdade, você tem que ter a noção aqui da equivalência lógica do centão. Por quê? Olha só. Pega a visão. Equivalência lógica do centão. Temos duas. Temos duas. Temos duas. A primeira delas, que eu vou chamar de equivalência 1, é a contrapositiva. Mantenha o centão na frase, nega tudo e depois inverte. Então, teríamos essa estrutura aqui. Negação de Q, seta não P. E equivalência 2 é a regrinha do Neymar. nega a primeira ou mantém a segunda. Então, seria negação de P ou Q. Tudo lindo? Tudo lindo até aqui? Então, olhando ali a proposição lógica, você já sabe, pela regrinha de equivalência, que a primeira parte é igual à segunda. a primeira parte vou até sublinhar para ficar mais bonito. A primeira parte ela é igual à segunda. Porque elas são logicamente equivalentes. Está aqui. A primeira parte é igual à segunda. Então, com esse conceito de equivalência, eu consigo matar a questão. Por quê? Estamos diante de uma bicondicional. O que diz a tabuada lógica da bicondicional? Iguais da V diferentes da F. Então, como aqui essas duas estruturas lógicas são iguais, qual é a certeza que eu tenho? esse resultado vai dar sempre verdadeiro. Não tem como isso dar falso. Por quê? Iguais da V diferentes da F. Então, como são iguais, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Se o resultado é sempre verdadeiro, com certeza essa proposição lógica é uma tautologia. O que é uma tautologia? É quando o resultado é sempre verdadeiro. Então, esse item aqui na nossa prova estaria certo. Como o resultado vai estar sempre verdadeiro, com certeza é uma tautologia. Legal? Gostaram aí da dica? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, não perde essa oportunidade. só até a quarta. Está legal? Estamos com as matrículas abertas do nosso curso Gabaritando RNM. Está legal? Esse curso está com 75% de desconto e você vai levar os seguintes cursos. São quatro cursos em um só. Você vai levar um curso completo de matemática básica. você vai levar um curso completo de matemática. Você vai levar um curso completo de matemática financeira. Você vai levar um curso completo completo de raciocínio lógico e mais cinco bônus exclusivos. Legal? Mais cinco bônus exclusivos. E um adendo. Aluno Gabaritando tem acesso a uma rota de estudos personalizada. É isso mesmo. Você se tornando aluno gabaritando você terá acesso a uma rota de estudos personalizada. rota de estudos personalizada. E esse curso ele está com 75% de desconto. Se você tem interesse se você quer dar o próximo passo clica aí no link. Estamos colocando aqui na descrição do vídeo o link. Você tem que estar assistindo depois da estreia. Está aqui na descrição e também colocamos aqui no chat aqui no bate-papo. Beleza? Então se você tem interesse vai lá adquira seu curso ou se você quiser tirar mais alguma dúvida entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Está legal? E vamos passar tudo nos mínimos detalhes para você. Legal? Um forte abraço e matemática é o que? Para passar. Valeu família. Tamo junto.